Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal PhysioBrain. Aqui é o professor Adriano e hoje a gente vai dar mais três dicas para aliviar as dores do esporoncalcâneo, da facílite plantar, daquilo que incomoda quando você caminha, especialmente quando você acorda. Então fica comigo e não perde essas dicas. E aquilo que você já sabe, se inscreva no canal se não é inscrito, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Então vamos lá pessoal, a ideia hoje é continuar aquilo que a gente fez no vídeo anterior. Se você não viu ainda, o link está aqui em cima, ele está disponível aqui, ou se você procurar no nosso canal, você vai encontrar também o vídeo anterior que nós falamos sobre três exercícios para você fazer antes de sair da cama. E aqui a gente vai dar mais três que você pode também fazer antes de sair da cama, mas que você pode também fazer durante o dia. Você pode fazer à tarde, você pode fazer à noite antes de dormir, você pode repeti-lo porque quanto mais você fizer, melhor vai ficar a musculatura, melhor vai ficar aquela região que está acometida por conta da facílite plantar, tudo bem? Então o que a gente precisa é alongar e fortalecer aquela musculatura. Então vamos lá, não vamos perder tempo, vamos logo para as três dicas de hoje. E as dicas de hoje, para você fazer antes de começar o dia especialmente, você pode fazer também várias vezes durante o dia, é muito parecido com o que a gente fez no vídeo anterior, mas é um pouquinho diferente. A gente fez o de movimentar os dedos. Então aqui o que você vai fazer é fazer manualmente. Então você mobiliza os dedos para frente e para trás, para cima e para baixo. Então você vai fazer esse movimento aqui e de ir mobilizando e preparando nessa região aqui. Então você pode fazer esses movimentos repetidas duas vezes, dez vezes para cima, dez vezes para baixo, para ir preparando essa fáscia muscular, essa fáscia plantar para ficar em pé. Aí outros dois exercícios que você pode fazer é na posição sentada, você coloca o pé, mas ainda não vai ficar em pé, é você começar com os joelhos dobrados e aí você vai levantar o calcanhar. Então você vai levantar o calcanhar e baixa. Levanta o calcanhar e baixa. Levanta o calcanhar e baixa. Tudo bem? Faz dez vezes também, para, repete mais dez, mais dez, que você faça pelo menos trinta pela manhã antes de começar o dia. E o outro, o próximo é você colocar o pé um pouquinho mais para frente e aí você vai puxar a ponta do pé. Puxa a ponta do pé para cima e baixa. Puxa a ponta do pé para cima e baixa. Puxa a ponta do pé para cima e baixa. E aí você já começa a preparar com esses dois exercícios a canela aqui, a panturrilha, essa musculatura que vai ajudar, que também está envolvida nesse processo de dor lá da fáscia plantar, lá do calcanhar quando você acorda. Tudo bem? Então esses foram os três exercícios bem simples de hoje para te ajudar a levantar, sair da cama. Tranquilo? Deu para entender? Deu para pegar os três exercícios. É um pouquinho diferente daqueles três que a gente postou no vídeo anterior, mas tem algumas semelhanças no princípio fisiológico daquilo que está acontecendo lá naquele tecido, lá naquele músculo, naquela região da fáscia plantar. Tudo bem? Espero que tenha gostado do vídeo. Espero que você esteja fazendo e melhorando as suas dores. Volta quantas vezes precisar nesses vídeos aqui para que você repita e alivie as suas dores e persistindo os sintomas. Procure sempre um profissional de saúde, procure um médico, procure um fisioterapeuta para te ajudar para fazer um tratamento mais personalizado possível. Tudo bem? Espero que tenha gostado do vídeo. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.